... nos stories aqui da live que foi feita a hora que ele pediu pra mim abrir aqui o resultado dos melhores do ano como influencer, melhor influencer. Gente, fui a mais votada, quero agradecer desde já a todos os meus seguidores, as minhas seguidoras, passei raspando perto da minha amiga Rafa Pitarello, que é tão talentosa quanto, não só a Rafa, esse prêmio, gente, é de todos os influencers da cidade de Andradas, porque todos têm o seu talento, todos têm aí o seu valor, então é de todos vocês. Quero fazer um agradecimento a todos que votaram em mim, acabou aqui o meu story, vou continuar aqui, a todos que votaram em mim, um agradecimento especial a todos os andradenses que participaram aqui pela revista Andradas na votação. O meu, muito obrigada, espero aí, né, o ano de 2023, poder continuar fazendo esse trabalho incrível de influencer e trazendo aí pra vocês todas as informações de uma forma bem clara, objetiva e verdadeira pra vocês. Obrigada. 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 Obrigada.